Olá, turma! Professora de novo aqui. A proposta dessa próxima semana, a partir de segunda-feira, é o amor. Falei pra vocês a cartinha e a gente vai conversar um pouco sobre essa palavra tão mágica que vai se transformando, vai fazendo com que a gente crie posse sobre aquilo que nós amamos e uma série de padrões pra quem ainda não entendeu o que significa um amor. Somente praticando é que nós chegamos lá. Então, vamos lá, vou ler. Amor. Aprendendo a amar a nós mesmos, aprendemos a amar o outro. Cuidando de nós mesmos, cuidamos do outro. Olhando além de nós mesmos, enxergamos o outro. O amor, quando toca a nossa alma, cura o que precisa ser curado. Transforma o que precisa ser transformado. Nos guia, nos protege, nos ilumina. Então, essa palavrinha tão bonitinha, com poucas letras, é o que nós vamos aprender a praticar essa semana. Se nós não nos respeitamos, se nós não nos amamos, se nós não aprendemos a ouvir o nosso interno, nós não temos como doar para o outro. Nós ficamos carentes, carentes de atenção, carentes de aprovação, carentes por milhares de coisas. E essa palavra, quanto mais nós estamos carentes, achando que o outro precisa nos dar algo, mais longe dessa palavrinha chamada amor, nós estaremos. Graças a esse exercício que a professora postou, que é o fluxo de amor supremo, nós estamos descascando todos os conteúdos que nos fizeram ficar afastada desse verdadeiro amor. A cada dia que se repete por 27 dias, e para quem começou junto com a professora no primeiro dia, nós já estaremos, no dia 2, concluindo todo esse processo. Nós fomos removendo todas as coraças, tudo aquilo que nos impedia de conseguir enxergar a nós mesmos e, consequentemente, enxergar e respeitar o outro. E por causa dessa maravilhosa vivência, porque a professora adorou mesmo que tenha sido ela que canalizou, nós acabamos de receber algo muito grande, algo que só pode acontecer, esse amor, essa beleza, vai nos empoderando. Quanto mais nós vamos incluindo as pessoas, vamos respeitando cada um, mais nós conseguimos chegar no nosso poder pessoal. Porque vamos pensar com a professora, se você não se respeita, se você não acredita em você, se você quer postar ou falar algo para outra pessoa ao qual você não acredita, primeira coisa que acontece, você tem desgastes imensos energéticos, porque você tenta passar algo que não está interiorizado em você. Isso é muito importante, a professora fala sempre isso, tá? Então, como é que eu vou dizer para vocês ficarem otimistas se eu sou pessimista? Como é que eu vou dizer para vocês que vai dar tudo certo se eu não acredito que vai dar certo? É necessário que tudo aquilo que nós falamos para o outro, a gente viva. Então, essa semana vai ser a semana do amor. Então, vamos procurar sentir esse amor por nós mesmos, sentir os nossos limites, sentir o que não está bem em nós, e poder ir nos curando. Quando isso estiver interiorizado em mim, eu até posso passar para o outro. Mas enquanto não estiver, eu estarei fazendo um esforço e se isso não é verdadeiro, nada flui. Então, nós viemos da palavra de confiança, anterior era agradecer pela vida e nesse momento respeitar quem eu sou, ter amorosidade por tudo isso. Então, essa semana nós teremos a semana do amor, nos respeitando, nos observando, ouvindo nossos limites. Eu tenho sentido que a energia está bem oscilante essa semana. Nós teremos uma eclipse aí também, dia 5. Então, é hora de termos um carinho e um cuidado conosco mesmo. Vamos ver se a gente consegue isso. Não entrar no automático. Nós estamos voltando o processo e a gente volta no automático. E aí, come porque está na hora de comer. Eu e a Tassiane acham que vão voltar a viver de luz, porque a gente faz a comida e não consegue comer, porque não existe fome. E nós estamos bem felizes que não existe fome, porque então não vamos comer. Então, é uma série, uma grande quantidade de situações que está mudando na nossa vida. Tenha cautela, priorize as suas necessidades e vamos aprender a amar nós mesmos. E depois, então, a gente pode encontrar outras pessoas para amar. Mas se eu não me respeito, se eu não me amo, eu não posso encontrar outra pessoa e colocar do lado e mandar a conta de tudo que eu gostaria de ter recebido. Mas eu não recebo nem de mim. Então, vamos prestar atenção nisso. Nós vamos terminar dia 2, o fluxo de amor supremo. E nós teremos dia 3, eu vou começar a disponibilizar. Mas é muito importante, prestem bem atenção. Nós recebemos uma chave maravilhosa através de uma intuição que a Flávia teve. A Flávia é aquela amiga que vive muito próximo da Noemi. Ela me passou porque ela recebeu a orientação que era para passar para mim. E essa combinação de mandalas dentro de uma única mandala é uma chave que foi perdida há muito tempo pela desconexão desse amor supremo. Essa chave só pode ser devolvida porque algo aconteceu aqui. Algo nesse grupo que está praticando aconteceu e nós podemos receber essa chave cósmica. Esse foi o nome que a professora intuiu. Essa chave cósmica, ela age de duas maneiras. Ela libera cristalizações e ela ativa. Mas ela só pode ser comandada a partir de uma ordem de quem a está usando. Um comando de quem a está usando. E eu vou disponibilizar inicialmente só para quem terminou o fluxo de amor. Quando o fluxo de amor se concluir nós vamos fazer nove dias do exercício que eu já gravei hoje. Eu canalizei ontem e gravei hoje o exercício para que nós possamos usar esse instrumento. Inclusive, eu já usei bastante até mesmo dentro do campo da constelação familiar. porque ela dissolve conteúdos e matrizes ancestrais. Então, por gentileza, somente para quem já terminou o ciclo de 27 dias. Não tentem chegar nele porque essa chave tem uma tranca que não vai acontecer absolutamente nada se nós não estivermos vibrando no amor. Foi por isso que a professora escolheu essa cartinha aqui do amor. Para que essa carta aqui mais esse conjunto aqui nós possamos abrir a nossa chave de poder cósmico e usá-la como já usavam os lemurianos e os atlantes. Ela é muito poderosa. Nós estamos já tanto eu quanto a Tassi quanto a Flávia quanto a Noemi já estamos entrando dentro dela. Ela é uma chave cósmica que vai nos ajudar na área que nós quisermos. Basta dar o comando para ela e saber dar esse comando. Ok? Bom, tenho uma novidade para vocês. Em julho nós vamos começar a abrir o Florescer dentro dos procedimentos e de todas as orientações. Nós vamos colocar grupos pequenos no máximo 14 pessoas onde dá o distanciamento. Quem conhece a pousada sabe que os quartos são enormes as suítes são enormes. Então vai dar para fazer um distanciamento grande. O nosso espaço de meditação também é para 33 pessoas. 14 nós conseguimos dar o distanciamento necessário. E a professora já tinha marcado o curso de mestrado de Reiki no início de julho e eu não desmarquei. Então no início de julho quem estiver interessado tem na nossa agenda o mestrado. Mestrado significa que você já fez o nível 1, o nível 2 e o nível 3A. E que você vai fazer o nível 3B para receber um processo iniciático que poder iniciar outras pessoas. Dar cursos de Reiki. Ok? Tem um prazo de 3 meses para que você vá treinando e acostumando com o campo iniciático do Reiki que é bem forte. e você poderá inclusive trabalhar com ele. Porque eu sempre ainda pendulo o nome das pessoas. Então se você tiver interesse nós pretendemos colocar só 10 vagas. Para mim já é bem grande 10 vagas. Nós vamos fazer no florescer o cura quântica que estava marcado para abril. eu desmarquei e coloquei em julho. Eu fiz uma enquete com os meus alunos de cura quântica e eu tenho uns 400, 400 e poucos alunos e só uma pegou e ficou pegou o vírus e ficou três dias ruim e saltou fora. O companheiro dela teve hospitalizado levou mais tempo a gente teve ajudando energeticamente mas todas as pessoas que fizeram cura quântica passaram muito bem esses momentos muito bem energeticamente e de saúde porque o cura quântica trabalha com a memória dos órgãos modificando removendo o padrão de doença. Então a Noemi gosta muito porque ela sabe além dela está comigo desde o início ela fala muito bem pelo processo de câncer que zerou sem que ela nem chegasse a fazer tratamento de quimioterapia nenhuma e foi com as mandalas do cura quântica e foi com a ajuda do Sai Baba então no inicio de julho nós teremos o reiki no meio de de nove a doze de julho nós teremos cura quântica e nós teremos também naquele dia fora do tempo o nosso réveillon cósmico que é do calendário cósmico então algumas pessoas já estão inscritas tanto no cura quântica quanto no réveillon eu não sei quantas mas fique atento porque não vai passar de 14 pessoas nós estamos restringindo mesmo é um benefício muito grande quando você pode vir até aqui ficar neste campo de energia com todos os reatores dinâmicos que estão nós estamos montando aqui em cima reatores dinâmicos também para as nossas casas e digo para vocês que é uma bênção é uma bênção muito grande você sair daquela confusão energética de medo de pânico de de vibração de escassez e conseguir vir faça tudo com bastante cuidado sinta no seu coração não saia compulsivamente fazendo tá então estamos esperando você em julho vai dar tudo certo quanto mais nós confiarmos ainda estamos na confiança mas o universo provê não tenha medo o universo vai provê pode ser que inicialmente a gente não ganhe tantos dinheiros assim mas nada nos faltará tá lá na bíblia Jesus falou e ele é amigo da professora muito a professora é muito amiga dele também então lembrem disso quando vocês ficarem com muito medo se vai dar se não vai dar e agora o que que eu faço se você quiser se você se amar e confiar só comece a agradecer que vai dar tudo certo então a boa semana de amor cuidado conosco olhar um pouco pra nós ver na realidade o que que nós estamos suportando ou não estamos suportando fazer emaranhada é uma boa porque se eu estou se eu não estou mais aguentando o meu sistema de vida talvez esse emaranhado esteja sinalizando algo tá um beijo no coração de vocês namastê e gratidão profunda